Atenção para um assunto muito sério, um desaparecimento muito grave, que já chama atenção desde o início do Cidade Alerta, que começa a partir de agora. Coloca a foto da menina para mim, nós precisamos correr contra o tempo. É uma criança de 11 anos de idade que está desaparecida em São Paulo. Essa menina que você está vendo, Eloá, ela desapareceu ontem de manhã. Segundo informações da polícia, ela ficou sozinha em casa por cerca de meia hora, enquanto o pai, o Robson, saiu para buscar o caminhão usado para trabalhar. Vem para mim, por favor. Na volta, segundo o Robson, a criança não estava mais lá. Eu quero ter muita cautela ao falar desse caso, muita cautela, muito cuidado, porque é um desaparecimento recente, um pouco mais de 24 horas. Estamos caminhando para o segundo dia do sumiço. E a produção me informa agora que o pai da criança, Robson, acaba de ser levado para a delegacia porque a versão contada por Robson não convenceu os policiais. Eu repito, prestem atenção para que não haja dúvidas e também não haja pré-julgamentos. E vou explicar por quê. O que o pai contou para a polícia, ou houve algo não congruente no que foi contado pelo Robson aos policiais, ou então ele pode ter entrado em contradição do sumiço dessa menina. Me fala o bairro, por favor, ou a cidade, Mariana. Eu preciso saber o local, Piedade Interior de São Paulo. Fica duas horas de São Paulo, nós temos uma audiência grande no interior de São Paulo. O caso aconteceu na zona rural do município de Piedade. Vem para mim, por favor. Mas, ô Bate, se você já está dizendo que o depoimento do pai não convenceu a polícia, quer dizer que ele tem culpa nesse desaparecimento? Quer dizer que ele tem culpa nesse sumiço? Não, não necessariamente. Eu ainda não sei o que fez com que a polícia o levasse de novo até a delegacia. Mas veja só, no momento do desaparecimento de uma menina de 11 anos, ok? Uma menina que inclusive é órfã de mãe. A mãe dela morreu há pouco mais de um ano. O pai fica muito nervoso. Sim, as buscas estão sendo feitas agora, Mariana me informe, daqui a pouco eu vou ao vivo até lá. Como o pai da criança cria a menina sozinha, ele fica nervoso dobrado, porque não tem mãe para ajudar ali a criar a menina de 11 anos. Então, é nesse momento que ele pode ficar nervoso e o nervosismo da pessoa, às vezes, transmite a informação para o delegado de insegurança no depoimento, de insatisfação nas informações fornecidas, o nervosismo do pai com o sumiço da filha, sem saber se a filha saiu de casa porque quis, o que é praticamente impossível, é um local deserto, ou então já esperando que o pior, que a menina possa ter sido estuprada ou então morta, vem para mim, por favor, faz com que, no momento do seu depoimento, a polícia fique com o pé atrás. Espera aí, vamos segurar esse pai um pouco mais, vamos ver se ele tem algo mais a acrescentar, vamos ver se tudo o que realmente aconteceu na saída dele da casa, até o ponto onde foi pegar o caminhãozinho dele de trabalho, se alguém foi de diferente, se ele estava se relacionando com alguém, se a menina tem outros parentes na região. E esse nervosismo pode ter provocado uma insatisfação no delegado que quis ouvi-lo outra vez. Então eu peço, por favor, a vocês que vão acompanhar esse caso que está sendo mostrado em primeira mão pelo Cidade Alerta a partir de agora, muita calma, muita parcimônia. Porque o fato dele não ter deixado a polícia satisfeita com o seu depoimento pode não necessariamente ser contradições no depoimento. Concorda comigo, Percival? Você tem toda a razão, Bate. Seria até precipitado que algo tenha a ver. É uma região rural, deserta, não tem quase ninguém. E você colocou bem. Um homem numa situação dessa, ele fica tão nervoso, tão nervoso pela situação, que o nervosismo pode se transformar em tensão. E aí faltarem palavras, ele vacilar, balbuciar. Para a polícia, eu acho que tem um mecanismo fácil de tirar as dúvidas. Comprovar se ele saiu de casa e foi para um determinado lugar pegar o caminhão de trabalho, isso não é difícil de fazer, Bate. Ele vai lá, alguém vai vê-lo chegar, pegar o caminhão e se retirar com o caminhão. Ele teria até testemunha sobre isso. Se for comprovado isso, que ele de fato pegou o caminhão, está afastado a qualquer suspeita sobre ele. Muito bem. Então daqui a pouco, nós vamos trazer para vocês em primeira mão todos esses detalhes. Eu já peço, povo do interior de São Paulo, qualquer informação sobre o paradeiro da Eloá, ligue imediatamente para a polícia. Perci, meu coração está apertado com esse caso, tá? Já te digo de agora. Já te digo de antemão. E ele, em tese, falando em tese, porque só podemos falar em tese por enquanto, pode ser que alguém tenha ficado à espreita e percebido o exato momento que o pai da menina saiu de casa para apanhar esse caminhão e que a menina estava e ficou sozinha. E também eu estou defendendo... Pode ser. Eu estou agora defendendo o pai. Estou dizendo que é muito precipitado fazer alguma afirmação contra esse homem. Mas também não podemos descartar, porque se é uma zona rural completamente deserta, né? E uma questão de pouco tempo, meia hora, e se já estão nos informando que o depoimento não foi consistente, que o depoimento do pai foi inconsistente, ele também tem que ser averiguado. Vem para mim, por favor. E num caso de desaparecimento, o pai tem que ser investigado, a mãe tem que ser investigada. Nesse caso, não vai ser porque ela já faleceu. Agora, o pai não pode se sentir, não é, humilhado de estar sendo investigado por um sumiço. Ele tem que ficar aliviado. Porque se a verdade está com ele, ele não tem o que temer. Quem tem a verdade dentro de si, não tem medo de falar, não tem medo de botar a cara para bater. Ele tem que ficar satisfeito porque a polícia está fazendo o papel dela. A partir do momento que você dá na polícia uma queixa de que o seu filho desapareceu, você se prepare, porque você vai ser investigado, sua esposa vai ser investigada, os irmãos da pessoa desaparecida vão ser investigadas e isso não pode causar estranheza. É uma situação absolutamente normal. Eu peço já, quero mostrar muito a foto dela para os amigos do Brasil, que nos prestigiam com uma audiência grande todos os dias. Essa menina está desaparecida no município de Piedade, que fica no interior de São Paulo. Portanto, eu já aviso aos amigos de Piedade, qualquer informação sobre o paradeiro da Eloá, procure imediatamente a polícia. O pai disse algo no depoimento, a menina é órfã de mãe, portanto morava só com o pai. E quando o pai foi contar para a polícia que a filha desapareceu na área rural onde eles moram, algo dito pelo pai fez com que a polícia ficasse com o pé atrás, com relação ao depoimento dele. Não sei ainda se ele entrou em contradição, se ele falou algo que não procedia, se alguém conseguiu alguma prova que deixasse esse homem como suspeito. Daqui a pouco, todos os detalhes desse caso terrível. Eloá, de 11 anos, pode estar agora em perigo. Aliás, sempre está em perigo uma criança de 11 anos. Vem para mim, por favor. Diferente de uma menina de 15, 16, 17 anos quando desaparece, geralmente essas meninas, graças a Deus, quando somem, é porque saíram com o namoradinho e voltam. Agora vocês são testemunhas que criança dessa idade, quando desaparece, vocês sabem que infelizmente é muito mais difícil, né? Uma menininha de 11 anos não vai fugir por causa de namorado. Não vai fugir por causa de namorado. Ou, né, eu quero acreditar na inocência do pai. Estou dizendo desde o início do programa, que quem está dizendo que há inconsistência no depoimento dele, que fez com que o delegado não se convencesse, é a nossa reportagem, que foi até o local apurar. Mas, ao mesmo tempo, deve-se tomar muito cuidado, porque a inconsistência de um depoimento também pode ter ocorrido pelo nervosismo desse pai. Ele acabou de... A filha acabou de sumir, de desaparecer. Então, quando acontece algo com você, você está nervoso, né? Por exemplo, você acabou de ser assaltado, Percival. E uma pessoa do seu lado morreu, num ônibus. Você não vai ficar nervoso na hora de contar? Claro que vai. É uma reação natural de qualquer pessoa comparecendo a uma delegacia de polícia, até na condição de testemunha. Qualquer pai ficaria nervoso? Ela fica agitada, nervosa, perturbada. No caso da menina Eloá, eu entendo que o ponto fundamental é se o pai tem aquele caminhãozinho lá como instrumento de trabalho... Só para vocês entenderem quem está chegando agora. O pai saiu de casa para buscar o caminhão de trabalho dele. Quando voltou, a criança não estava. Pois não? Então, se o caminhão é um instrumento de trabalho, por que esse caminhão não estava em casa? Estava num outro lugar. Ah, mas aí pode ser um estacionamento. Mas é estranho. Apesar que é zona rural, né? Mas numa área rural, você vai guardar o seu instrumento de trabalho fora das proximidades da sua casa? É estranho. Que graça, menina. Portanto, você de piedade, qualquer informação, gente, é valiosa. Por menor que seja a informação, ela é valiosa nesse momento para achar essa menina. Nós estamos abordando aqui no nosso programa hoje, né? Sei que muita gente já está em clima de fim de ano, de Natal, mas a gente não vai parar. Amanhã, inclusive, estou ao vivo aqui, viu, Percival? Eu também. Ah, você também? Claro. Ah, então quer dizer, o ano inteiro você não veio de sábado, e no fim do ano você vem só para fechar o ano bonito, assim, para ninguém falar que você não veio trabalhar de sábado. Quem sabe eu vim do trabalho amanhã, alguém me convide para o jantar. A sua esposa, né? A sua esposa, é possível que convide você para jantar. Quem sabe. Que eu tenho compromisso. Tá bom. Tá bom. Você quer jantar comigo? Você paga o jantar, eu venho com ela. Ah, tá vendo? Olha aí. Quer trazer a mulher ainda para eu pagar dois jantares. E se vocês acham que isso é brincadeira, que ele faz tipo, não é. É verdade. É verdade. O pior que é verdade. Não, mas eu vou num lugar simples com você. Qual? Não vou exigir grandes coisas. No Rubaiá? Não, vou no Fasano. É. O problema do Fasano é que você come, tem aquela... É tudo comida delicada, luxuosa, você sai com fome. Então eu vou no Gelo. Ah, eu também não... Eu gosto de ir num restaurante, Percival. Presta atenção. Vocês ricos têm esse problema para entender. Restaurante bom é o que tem arroz e feijão. Se tem arroz e feijão, o restaurante é bom. Pode apostar. Tem um feijãozinho. Você pede o seu bife a cavalo. Aí, veio o bifão, aquele bifão, né? Dá uma martelada no bife para dar uma maciada na carne. Porque existe cardápio. Olha o cardápio. Que cardápio? Que cardápio? Para com isso. Você fala logo o que você quer. O bife a cavalo. Ou você quer o bife a milanesa. Ou você quer o parmegiana, que vem o queijo. Aí você pede um arroz e feijão, uma batata frita, um purê, vinagrete, farofa ali. Pede para botar um ovo no meio da farofa, às vezes encasca. Se for muito barato o prato, vem encasca do ovo. Um ovo no meio da farofa. É, ué. Ah, nunca comeu farofa de ovos? Não. Você é capaz de comer macarrão com feijão também. Não. Essa mistura é uma das poucas que eu não gosto. Macarrão com feijão? É. É bom. O povo come isso? Mas você precisa comer meio escondido, senão vão dizer que não é elegante. Você come macarrão com feijão? Meio escondido, porque em público seria discriminado. Você sabe que eu conheço quem come estrogonofe com macarrão. Aproveita o molho. A The Ilse e o Wilson, inclusive, eles aproveitam o molho do estrogonofe. Entendeu? Para economizar. Dois em um. Tá bom. Coloca ali. É, tá tudo caro. Você vai lá, mistura, faz um espaguete, bota o estrogonofe e um arrozinho do lado. Eu gosto sempre do arroz e feijão junto. Em toda a refeição. Pode ser restaurante chique, que às vezes o vice-presidente aqui me leva. Eu peço, mas vai ter meu arroz e feijão? Vai. Aí tudo bem. E na verdade, comida chique, nada mais é que o nome diferente, porque tudo é a mesma base. É carne com mostarda, carne com... Por isso que o favorito seu aqui no estúdio é o feijão. É por isso, né? Nosso querido feijão. Nosso encarregado do áudio aqui no estúdio Cidade Alerta. Você vê feijão, feijão, feijão. Eu digo que você come tanto que você acaba até confundindo o nome das pessoas com o cardápio do restaurante. Olha que ponto você chega. Bom, a Eloá está desaparecida na área rural de Piedade, no interior de São Paulo. E nesse momento, me dá as imagens lá ao vivo da delegacia. O pai da menina, né? Ela morava sozinha com o pai. Aliás, morava não. Ela mora, né? Ela mora na área rural lá de Piedade. Se Deus quiser, a menina está viva. Embora o prognóstico não seja bom desse caso. E a informação que o nosso Pê e o Rodrigo, a dupla que nunca desafina de Motolinks, que estão lá em Piedade, é de que a família toda foi chamada agora para a delegacia. O pai, a tia da Eloá, que é a irmã da mãe, a mãe que é falecida, acabou de entrar na delegacia. E o pai está enroscado. Ela morava sozinha com o pai. Vem para mim, por favor. O pai disse para o delegado, as informações me chegaram agora. Eu não menti. As pessoas acham que eu não uso caderninho para nada? Está aqui. Pode mostrar. Vocês acham que isso aqui é tipo? É de trabalho. O que está escrito? Doutor Oscar. Isso. O que mais? Aí eu preciso chegar mais perto, hein? Não, olha no monitor ali. Doutor Oscar, a data aí é um... Que data? Não sabe ler minha letra? Não, isso é um hierogrifo, né? Delegado Oscar, invade, carte de carteira, cele de celular. Não, na verdade, se faltou o U, né? Eu acho que eu escrevi o celular, parei no meio. Depois, nada disso. Ah, agora já lembrei. É porque eu escrevo em código que a Mariana fala igual a Ayrton Senna corria na pista, no meu ouvido. Vem para mim, por favor. Você está aqui rindo do quê? Hein, Wilson Ribas? Você hoje está exagerando na dose, viu? Wilson Ribas me conheceu. Eu plantava tomate lá em Mogi ainda. Faz muitos anos. Aí veio aqui, não entendo nada. A Record é uma mãe. Hoje ganha uma fortuna aqui. Ele é peixinho do Clóvis. Aí eu já não sei. Clóvis tem aquário? Nossa, o Clóvis é o nosso diretor aqui. Ele tem, né? Ele e o Will, ó, ó, carne e unha. É, muito bem. Bom, por que a situação do pai está complicada? Vou explicar para vocês. Ele disse que saiu, né? Esse caso está acontecendo agora, gente. Ele disse que saiu da casa para buscar o caminhãozinho dele, que ele trabalha fazendo entregas de agricultura, que é uma área rural. Piedade é uma cidade que fica mais ou menos a duas horas de São Paulo. Quando volta, a menina não está. A primeira coisa que ele diz para a polícia é o seguinte, olha, alguém invadiu minha casa, porque levaram minha carteira e meu celular. Aí a polícia já começa mesmo a investigar um possível assalto com o sequestro da menina. Porque se deu falta da carteira do celular, são duas hipóteses. Três hipóteses. Ou ele se esqueceu, esqueceu tudo em algum lugar, o que é difícil. Ou então, alguém invadiu a casa e levou a menina, ou a menina assumiu porque quis e levou o celular e a carteira do pai. Concorda comigo? São três hipóteses? E se alguém invadiu essa casa na zona rural, só pode ser alguém que mora muito perto dessa casa. Claro. Aí, Percy, agora, não é mais isso que ele está falando para o policial, não. Diz o delegado Oscar, que está ouvindo nesse momento, dá as imagens lá do Pera, por favor, do nosso Motolink. Diz o delegado que deixa a tela dividida, por favor, Edu, com a fotinho da menina para as pessoas no Brasil todo nos ajudarem a chegar até a Eloá. Essa menina linda, 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 de 11 anos que está desaparecida. O delegado disse que agora ele deu para trás o rapaz, que essa história da carteira e do celular nunca existiu. Aí você já começa a desconfiar, hein? A Mariana Ferreira conversou com o delegado agora há pouco e perguntou, delegado, o pai é suspeito do sumiço da filha? A menina perdeu a mãe há cerca de um ano. A mãe faleceu. Não sei em que circunstâncias. Mas a menina é órfã de mãe. O pai da criança é suspeito? Ele diz o seguinte, Percival. Faz movimento lá com a câmera, por favor, Mariana. Pede para o Pera fazer movimentação aí. O delegado vira para a Mariana e diz o seguinte, olha, Mariana, eu não vou descartar absolutamente nada. Absolutamente nada. Isso aí, Pera. Esse é o nosso Pera. Isso aí é o orgulho da Record, viu? Dos melhores motolinks do Brasil. Boa, Pera. Isso, mostra lá que o povo quer saber se pai tem envolvimento ou não. Uma coisa é o pai estar nervoso e se confundir nas informações. Agora, ninguém vai se confundir falando que... Ah, pode ter se confundido. Ele pode não ter achado a carteira e o celular e depois falado para o delegado. Olha, na verdade, me confundi. Eu achei que tinham levado e tinham entrado em casa, mas não. Eu que não sabia onde estava a carteira. É uma possibilidade também. E aí, diante do delegado, ele precisa contar tudo, rigorosamente, tudo verdadeiramente para ajudar exatamente a investigação. Qual é o maior interessado em descobrir onde está o Eloá? Ele, é claro. Aí, ele conta uma história que é mentirosa e isso levanta a suspensão, evidentemente, porque é um detalhe importante. Teria havido invasão, segundo ele. De repente, não houve invasão nenhuma. Não pode mentir numa situação dessa. Mas, assim, ele pode ter deixado o celular e a carteira num lugar e na hora, no desespero, quando ele não vê a filha, ele acha, levaram minha carteira e meu celular. Eu, às vezes, não sei onde eu larguei o celular em casa. A carteira, então, eu não ando com dinheiro, então nem ando com carteira. Mas ele vai ficar mais preocupado com o sumiço da carteira e o celular do que o sumiço da filha? Não, Percy. Não, Percival. Presta atenção, meu filho. Estou prestando. Ele está dando mais valor a esses objetos materiais. Não, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não que a carteira e o celular sejam mais importantes que o sumiço da filha. É que, quando perguntam para ele, alguém entrou aqui na casa, será que ela foi assaltada? O senhor sentiu falta de alguma coisa? E aí ele diz, olha, eu não estou achando minha carteira e meu celular. E aí, ele conclui que alguém entrou na casa e levou o celular e a carteira. E pouco tempo depois, ele viu que tinha esquecido no banheiro, no sótão, no porão, sei lá. Entendeu? Não, entendi, mas não me convence. Eu acho que é plausível sim, Percy. Vem para mim, por favor. Veja só, eu chego na minha casa, tá? Aí meu filho não está. Chega a polícia e fala assim, alguém entrou na sua casa? Eu vou falar, não, que eu saiba não. Está tudo normal. Tem certeza? Eu vou falar, o que pode ter levado? Eu falo, ué, cadê meu celular? No desespero, né? Seu filho sumiu, você não sabe se seu filho está morto, se foi sequestrado, se está bem, se está mal. Aí você fala, ué, onde é que largaram? Onde é que eu larguei meu celular? Roubaram. Roubaram. Entraram na minha casa, levaram meu celular e a carteira. E depois de um tempo, no desespero e na correria, você descobre que não aconteceu isso. E se ele estiver construindo apenas um pretexto para afastar justamente as suspeitas contra ele? É isso que eu estou me esforçando para não acreditar. É isso que eu estou me esforçando para não acreditar. Eu não quero crer que um pai que perdeu a mulher, que a gente não sabe, tem que ver as circunstâncias que morreu essa mulher também, hein? E agora a filha desaparece, 11 anos de idade. Se fosse uma menininha de 14, 16, 17, eu já ia falar para você, vamos com calma. Tem muitos casos aqui de menor, de 15, 16 que desaparecem. E a gente espera um pouco, porque geralmente é namoradinho por trás. Sai para aprontar. Agora, sair de casa para aprontar com 14, 15 anos, gente? Sai? E como tem isso, hein? Mas, gente, o Percival, na minha época, se perdia virgindade, na minha época de adolescência, se perdia virgindade com 18 anos. Faz tempo isso, né, Mati? Não mexe com a minha língua. Que daí eu falo que na tua época era com 34. Pode ser. Havia mais respeito, né? Autorização para... Havia, sim. Hoje em dia, você... Quantas pessoas você vê hoje que fazem mais de dois filhos? Você quase não vê. Agora, no passado, fazia um monte de coleção. Escondido. O que que é? Escondido. Não tinha televisão, tá dizendo? Hoje em dia tem bastante coisa para fazer, né? Tem isso, né? Tinha menos distrações, digamos assim. Ah, é, Percival? É. Eu sou do tempo que não existia nem motel. Não existia motel na sua época? Sim, é isso. E vocês conversavam onde? É, na sala da casa lá, onde era morado. É mesmo? É. Ah, que bom. E o pai e a mãe ficavam lá a maior parte do tempo ainda. Não, acho que você não me entendeu. O máximo visível era esticar as mãos assim. Ué, mas se não tinha motel, onde você fazia o ato? Na hora de ir embora. Ah. Ah. Ficava vendo um filme até mais tarde. O que que é? Fazia onde? Fazia de conta que estava vendo a televisão, mas na verdade a televisão era o que menos importava, né? Tá, mas eu não entendi, você diz, desculpa, que agora é uma curiosidade minha, porque na minha adolescência já tinha motel. Você não tinha motel, daí eu perguntei, o que vocês fazem no motel? Se não tinha motel, vocês faziam onde? E aí você me disse que na sala de casa? Não, não é exatamente, quer dizer, na sala de casa. Não, você é virgem. Né? Como eu sou virgem? Eu não sei. Eu tenho duas filhas e três. Pode ser adotadas. Porque com... Você ia na sala, não ia no motel e ficava... Você não está entendendo o tempo e a época, você pedia autorização para namorar, ia pedir a mão da mulher, da moça... Ah, e aparecia com dez filhos? Não, mas aí é depois, né? Você teve filho com quantos anos? Eu tive filho com quase 30 anos. Demorei. Demorou para estrear, né? Não é estrear. Para que tem preservativo? Isso já havia naquele tempo. Você ficou surpreso? Não, não, estou super bem. Super bem. Não estou achando nada estranho, não. Você sabe qual foi a grande revolução nisso aí? Estou com medo de perguntar. A pílula anticoncepcional. É mesmo? Foi uma revolução dos costumes na época. É, mas... Mas as pessoas, infelizmente, hoje em dia ainda fazem muito sexo sem camisinha. E eles inventaram agora o tal do PrEP, que é o de prevenção ao vírus HIV. Na verdade, estão chegando, né? Eu acho que não vai demorar muito para se chegar a cura da AIDS. Pelo que eu estou vendo aí, já tem esse PrEP que as pessoas tomam, em alguns casos, as pessoas em risco. E aí evita contrair o vírus da AIDS, né? Parece que de efeito colateral, que você sabe até agora, fica aqui amarelo. O olho fica amarelo. E a pessoa... Só que assim, é um remédio muito novo. Você não sabe a longo prazo se tomar esse remédio realmente vai... Não vai te provocar nenhum efeito colateral. A foto que você está vendo é da menina Eloá. Caso exclusivo mostrado pelo Cidade Alerta. E vamos juntos tentar desvendar o que realmente aconteceu com essa jovem de 11 anos que desapareceu após o pai sair de casa, segundo a versão dele, para buscar o caminhão que usa para trabalhar. Me dá as imagens da delegacia, por favor. Dentro desta delegacia que você está vendo nas imagens ao vivo do nosso Pê e Rodrigo, a dupla de Motolinks que nunca desafina, estão o pai e a tia por parte de mãe de Eloá. A irmã dela, inclusive, a mãe de Eloá, que morreu há cerca de um ano. Vem para mim, por favor. Nós estamos num momento delicado desse caso, porque o delegado acaba de solicitar cães farejadores para fazer buscas pela Eloá na região rural, onde ela desapareceu no município de Piedade, interior de São Paulo. Mas vejam bem, o que foi dito pelo pai até agora para a Polícia de São Paulo não convenceu o delegado. Isso significa que o delegado do caso, doutor Osmar, não descarta nenhuma hipótese, inclusive a participação de parentes da Eloá no sumiço da menina de 11 anos. Me dá as imagens da delegacia, por favor. A qualquer momento, podem deixar a delegacia, o delegado e a sua equipe especializada para fazer buscas pela menina. Me dá as imagens do local. Esta é a área onde tudo aconteceu nas imagens exclusivas da equipe de Tainara Figueiredo. Este é o pai que teria entrado em contradição. Num primeiro momento, disse que Eloá estava em casa, desapareceu, possivelmente por causa da invasão de um bandido. Ele tinha, naquele momento, dito aos policiais que sumiram com a carteira e com o celular dele. Depois, voltou atrás dessa versão. Disse outra coisa. A porta da casa não foi estourada. As janelas estavam da mesma forma. No varal ficaram as roupas da menina. A bicicleta encostada à espera dela, para mais uma brincadeira. Foi dessa forma que a casa de Eloá Pereira, de 11 anos, foi encontrada após o sumiço da criança. Eu subi pelo telefone, que a menina tinha sumido. Aí eu vim aqui. Quando eu cheguei aqui, encontrei o Rob chorando desesperado. Falei, cadê a menina, Rob? Não sei, levaram. Eu encontrei só o cobertorzinho dela no chão. Que ele leva ela sempre para cada mãe dele, para ficar lá quando ele vai para o Ceasa. Todos os dias ele faz igual. Todos os dias ele faz. Aí, nós já procuramos, os meninos vizinhos também procuram pelo meio do mato. Ninguém acha. Ele relatou para a senhora se deixou a porta trancada ou aberta? Não sei. Ele disse que encontrou a porta aberta. Eloá sumiu enquanto dormia pela manhã. O pai dela havia saído minutos antes para buscar o caminhão que usa para trabalhar. Após 30 minutos fora, a filha desapareceu. Quero que descubra quem fez. Se algum fez, algum mau pai, ela quer que descubra. Uma criança, né? Acaba atingindo, chocando muito todo mundo. Nunca aconteceu disso, né? Ela é muito dadinha com nós, né? Aqui com eles aqui dentro do sítio também. Ela, né? Eles queriam bem ela, né? Ela é uma dona do sítio aqui. Ela tem muito sentido também com ela. Aqui é Eloá, uma menina doce, carinhosa. Ela é nossa. Ela ia de ação pedir as coisas em casa, porque acostumaram a mãe dela, fazia as coisas para ela comer, né? Daí faleceu. Daí ela ia pedir as coisas. Eu dava. É. Mas assim, de amor, né? Não que ela ia pedir, que ela não tinha na casa. É que é criança, né? Daí eu dava para ela. Com a morte da mãe, ela acabou, então, se apegando muito ao pai, né? Não tinha no pai. É, ela chorava tudo. Seu pai saiu, se ela chorava. Até quando a mãe dela falasse, ela chorava muito, sentia muita falta. Mas aí, com o seu ar, ela se apegou no pai. Eloá é uma criança linda. A menina sempre chama a atenção por onde passa. Loirinha, de olhos claros, meiga, educada. Quem seria capaz de fazer mal a ela? Um mistério até agora. Nós estamos sem saber o que aconteceu com a Eloá. Porque olha para todo canto, nós já viremos. Os rapazinhos também ajudaram a procurar. Ninguém acha. A senhora acredita na hipótese que algum carro, alguma pessoa desconhecida tenha vindo até aqui e raptado a sua neta, a sua sobrinha, né? É. A Eloá. É, eu não sei, não posso te explicar nada. Nada. Porque disseram que via sempre um carro parar por aqui e ficava parado. Só será alguém já de campana querendo pegar a menina para levar embora. E fica essa angústia agora, né? Fica a angústia, que a gente não sabe o que aconteceu com ela. Uma menina boa. Ela é boa. Ela é boa. Uma criança. Está com 11 anos, mas mentalidade de criança. Nós estamos em uma área rural, na região de Piedade, no interior de São Paulo, local onde mora a Eloá e o pai. Os dois moram juntos, sozinhos, exatamente aqui nesta casa. É um sítio. Nós estamos a cerca de dois quilômetros da estrada, da rodovia, que dá acesso a essa região. Uma região que a gente vê que é repleta de mata. Tem algumas chácaras também aqui na região, algumas chácaras vizinhas. Mas, até o momento, ninguém tem nenhuma informação sobre a criança. Uma viatura da polícia civil está aqui, no local, buscando informações, buscando detalhes que possam levar até o paradeiro da criança. Esse sumiço da Eloá é muito misterioso. Isso porque a menina estava dormindo, o pai a deixou dormindo em casa. Ele saiu por cerca de 30 minutos para buscar o caminhão do trabalho que ele tem costume de usar todos os dias. E, quando ele retornou, não encontrou mais a filha. Isso é uma rotina do Robson, o pai da Eloá. Todos os dias, ele faz exatamente assim. E nunca teve problema, nunca aconteceu nada. É uma região razoavelmente tranquila, de acordo com os vizinhos, nada semelhante já aconteceu por aqui. E, por isso, esse mistério. O que será que aconteceu com essa criança de apenas 11 anos de idade? Toda essa região de mata já foi vasculhada pelos vizinhos, pelo pai da menina. E a polícia também já iniciou as buscas pela criança. essa aqui é a casa. O Robson está lá dentro nesse momento com os policiais fornecendo informações, tentando encontrar pistas que possam auxiliar na solução desse caso. A gente vai tentar conversar com o Robson agora. Bom, tudo indica que tenha sido essa a porta. Que alguém entrou, que a Eloá saiu, não se sabe ainda. Se foi alguém que invadiu a casa e pegou a criança ou se ela saiu sozinha e se perdeu, é realmente um mistério. A senhora tem alguma suspeita? Não tenho nenhuma, porque ele que estava cuidando dela assim que a mãe morreu, a menina não desgrudava dele. Levar na casa da avó, ele tinha que trazer para casa, para dormir, porque ela não ficava sem ele. Ela é apegada ao pai. Esse vizinho, muito próximo a Robson, acha tudo isso muito estranho. Tanto o desaparecimento, quanto as condições em que a casa foi encontrada. tinha a carteira, ele tinha recebido o salário dele inteiro, a carteira dele estava em cima, o celular dela. Só sumiu ela, não sumiu mais nada da casa, não pegaram dinheiro, não pegaram nada. Ou seja, assalto não foi, um furto, porque todos os objetos de valor, documentos dele, dinheiro, tudo na casa. Tudo na casa. Ele falou que estava, ele tinha recebido o salário dele inteiro, não mexeram num real na carteira dele, nada. Só ela mesmo que desapareceu. Os moradores da região tentam encontrar uma explicação para o que aconteceu. Segundo algumas pessoas, um carro prata teria sido visto exatamente aqui em frente ao sítio da família, no mesmo horário que a Eloá desapareceu. Há quem diga também que esse mesmo carro foi visto pelo menos três dias antes transitando pela região. Seria essa a explicação para o sumiço da menina? O motorista desse carro prata teria raptado o Eloá? São até agora especulações. Até o momento, nada foi confirmado. O patrão de Robson seria uma das pessoas que teriam visto o carro prata nas imediações. E daí que eu vi um carro desse daí, parecido com aquele. Carro prata. É. Tinha uma pessoa, duas pessoas? Não consegui saber. Não deu para ver. Não deu para ver. Algumas pessoas dizem que esse carro também foi visto aqui pelo menos três dias transitando aqui nessa região. É, o pessoal que mora do lado aqui acha que tem de dois a três dias que ele está andando por aqui. Observando, ninguém sabe quem é, uma pessoa desconhecida. É, passa muita gente por aqui, né? Não dá para saber. O Matthew Robson, como funcionário, ele trabalha com o show tem muito tempo? Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. O único problema é que ele deixava a menina muito sozinha, né? Ficava muito sozinha. No caso, ela estava sozinha aí. A gente sempre cobrava ele que ela ficava muito sozinha, mas ele é pai, né? Vai falar o quê? É perigoso aqui? Todo lugar é perigoso, né? Não existe mais um lugar que não seja perigoso. O que o senhor acha que pode ter acontecido? Ah, eu não consigo pensar assim. De início, eu pensei que alguém tivesse roubado ela, porque é uma menina muito bonita, né? Alguém tivesse roubado ela. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu não tenho a mínima ideia. Geisa também acredita que alguém estava de olho em Eloá. Ela também afirma ter visto o veículo suspeito. A placa não foi anotada por ninguém. Vi passando por aqui. Foi mais ou menos na hora que ela sumiu mesmo. Sabe dizer se tinha quantas pessoas que tinham dentro do carro? Uma pessoa só. Uma pessoa só. Não sei se é esse, porque eu estava aqui na frente e vi. Já tem mais de uns três dias que está passando. Aqui nessa rua, aqui nessa estrada principal que eu vi. Aqui era alguém que estava já monitorando, planejando um crime. Eu estava de olho para pegar ela. Alguém que estava passando aqui, por aqui, que eu vi. Enquanto conversávamos com os vizinhos, a polícia finalizou a verificação na casa. Robson teve que ir até a delegacia. Bom, a polícia civil conversou com o Robson e decidiu por encaminhá-lo até a delegacia para que ele possa conversar com o delegado, esclarecer alguns detalhes. Ele foi colocado na viatura agora e vai ser levado para a delegacia de piedade. Os policiais fizeram uma averiguação na casa e agora eles seguem então para a delegacia com o pai da Eloá. A mãe da menina faleceu há cerca de um ano em decorrência de um câncer. Por isso, o Robson vivia sozinho com a menina nesta casa. Ele tem outros dois filhos que moram com o pai dele também aqui na mesma região de piedade. Os agentes decidiram parar aqui no meio do caminho para entrevistar alguns moradores. O investigador está aqui, o delegado está ali com outros vizinhos e o Robson aqui dentro do carro. A gente vai tentar falar com ele rapidinho. O policial impediu que eu continuasse a conversa com o pai de Eloá. Robson, tem alguma pista da sua filha? Chegou alguma notícia? Não, não chegou nada. o que aconteceu com ela? Por gentileza, o delegado já pediu para você. A culpa é sua? Bom, o delegado pediu para a gente se afastar, não conversar com ele. A viatura vai saindo agora em direção à delegacia da cidade de Piedade. O delegado pediu que a gente não conversasse, o Robson não quis falar com a gente e ele está sendo levado agora pela polícia para a delegacia. Robson foi trazido para essa delegacia de Piedade, onde permaneceu durante toda a tarde. A polícia quer saber se o pai tem envolvimento com o sumiço da filha. A senhora não suspeita dele em momento algum? Eu não suspeito, porque eu moro longe e não sei o que se passa. Ele foi levado pela polícia para dar um depoimento, ele foi levado para a delegacia. É o direito de pai, porque se tiver alguma coisa errada sobre ele, ele vai ter que explicar e se não tiver, ele tem que se justificar. Madalena só quer a menina de volta e uma resposta para o que aconteceu. Agora não posso falar mais nada, porque eu moro bem mais distante. Estou preocupada porque a menina sumiu, eu queria encontrar ela ou viva ou morta, pelo amor de Deus.